Oi gente, tudo bom? Tô aqui hoje pra mais um vídeo no canal E hoje eu trago pra vocês uma dica muito legal A dica do vídeo hoje é como assistir vídeos no Youtube Sem estar conectado à internet Eu achei muito bom esse aplicativo que eu descobri Vou compartilhar aqui em vídeo com vocês Porque, gente, eu sou uma pessoa que não tem internet no celular Quando eu vou sair da minha casa Ou lugares que não tem Wi-Fi E às vezes eu não tenho internet Então eu achei a dica muito válida Pra pessoas assim como eu, que não tem internet E quer passar o tempo assistindo vídeo Tá num lugar que não tem internet Aí você baixa os vídeos e assiste depois numa viagem Então é muito, muito útil mesmo essa dica Se vocês gostam de vídeo de dica, já deixa muito like aí Se inscreva no canal e também me sigam lá no meu Instagram Que eu vou deixar aqui na tela Pra gente conseguir fazer isso, assistir os vídeos Sem estar conectado na internet A gente vai precisar baixar o aplicativo O nome do aplicativo é Youtube Go Então a gente baixa, esse aplicativo é gratuito A gente não precisa pagá-lo Mas infelizmente ele tá apenas disponível para Android Pra iOS ainda não está disponível, infelizmente Mas pra Android ele tá disponível e é grátis Então bora lá aprender como usar esse aplicativo É super simples e espero muito poder ajudar vocês, tá? A gente abre aqui o aplicativo E aí vai tá tipo aqui, ó Igual no Youtube mesmo, né? Igual a tela inicial do Youtube Os vídeos que a gente mais assiste Vai tá tudo aqui Então eu vou baixar um vídeo aqui pra contar pra vocês como fazer A gente pode baixar os vídeos aqui na tela inicial Ou pode procurar lá em cima na lupa Eu vou procurar na lupa um Youtuber que eu quero Vou colocar aqui, porta dos fundos Só pra dar um exemplo pra vocês Aí vai aparecer os vídeos deles, né? E eu vou baixar isso aqui, banco Então eu vou abrir Aí ele abriu e apareceu aqui a qualidade que a gente quer baixar o vídeo Nessa qualidade básica, que é a menor O vídeo vai ficar com... em volta preta Ele vai ficar pequeno em volta preta Mas dá pra assistir de boa Então você escolhe a qualidade, o tamanho que você tem, tipo, o espaço do seu celular Se você tiver bastante espaço, pode colocar outra qualidade, tá? Mas se você não tiver, coloca na básica que dá pra assistir de boa Eu vou colocar na alta E vou baixar Então aí ele fica azulzinho ali, ó E fica baixando, né? Tem que esperar um pouquinho pra baixar Essa parte aqui que eu tô fazendo de baixar, né? A gente tem que fazer nenhuma internet A gente vai ter que estar conectado em Wi-Fi Pra assistir depois não precisa Mas pra fazer esse passo aqui de baixar o vídeo A gente vai precisar de internet, tá? Então eu já baixei aqui Vou fechar Voltar aqui também E aí fica aqui embaixo, tá vendo? Tem os salvos E o vídeo fica salvo aqui embaixo Eu já salvei dois vídeos Então eu tenho esses dois vídeos que eu posso assistir sem internet Então, gente, essa foi a dica Esse aplicativo quando eu descobri Eu achei, assim, muito útil e muito bom Eu sei que muita gente já deve conhecer esse aplicativo Mas também tem muita gente que ainda não conhece Então eu quis vir aqui compartilhar com vocês a dica, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, deixa muito like aí no vídeo Compartilha esse vídeo com seus amigos Ou com pessoas que ainda não sabem, né? Sobre esse aplicativo E é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau